Então, hoje, quero tomar essa oportunidade de compartilhar com vocês, que é o primeiro de janeiro, depois do ano de fogo, eu viajei a Cuba, a Havana, a Cuba, divulgar o Buddha em Cuba, e hoje vou compartilhar com o meu recorde sobre minhas experiências, tá bom? Então, por que eu tive essa oportunidade de visitar a Havana Cuba? Foi por causa dele, ali, meu assistente da Argentina. Ele, 13 anos antes, fez um documentário sobre o amigo que tinha lá, Alberto Granada. E, Alberto Granada, nessa época, há 13 anos a gerar, quase 85 anos já. Então, ele fez um documentário sobre o câmbio do Granado, e por um mês estava com ele e a família, viajando na Argentina, filmando. Então, três meses atrás, em outubro, eles me contataram com ele e perguntaram a Havana e perguntaram, por que ainda não visitou Cuba? Então, a Lívia me perguntou se eu, um monge ministra, gostaria de visitar e também ensinar a Havana. E eu falei, eu posso? Eu posso entrar? Eu posso entrar? Ele disse, ah, a família, eles vão arrumar os assuntos da vista. Então, assim foi. E outro documentário que eu li de emprego, que se chama O Viajante Incessante, que falou sobre como foi recorrendo a América do Sul , essa viagem, e o pensamento de Alberto Granada, em relação a seu amigo, Michelin. Então, eu passei 13 dias na Habana Rua e nós moramos na parte histórica da cidade. Imagina uma foto da Habana em 1950 que era a mesma coisa. Não muito mudou. Talvez as restaurações ou muitos edifícios ainda não restaurados, mas vivendo gente. Na verdade, eu não terminei de escrever todas as minhas observações, mas eu já tive que começar a tirar conclusão. Cuba tem a população de 200 milhões de pessoas, que é a mesma que o município de São Paulo. A maioria dos cubanos trabalha na Habana. E, justamente, a população do Taiwan, a ilha Taiwan, tem uns 23 milhões de pessoas. Então, Cuba tem metade da população do Taiwan. Isso é o primeiro lugar. Aí, a Habana, o clima, agora é inverno. É 31 graus inverno. Húmedo, mas o céu é bem azul. Azul, azul. Mais azul que azul. E há nuvens brancas. Puramente brancas. E todos os dias, eu encontro que as nuvens contam diferentes histórias, diferentes personagens no céu. E, na rua, vocês veem carros, a maioria dos carros são da época, 1940, 40, 60. E, de Chevrolet, Dodge ou Lada, que é a União Soviética. Então, sobre a raza, cor dos humanos, branco, negro e arco-íris iridescente, não? Iridescente? Arco-íris? Tem essa... É a gama de cor. É a gama de cor. É tudo. E, dentro disso, está misturado 150 milhas de descendentes asiáticos. Mas, está misturado dentro do branco e negro. É bem interessante. Quando eu falo da raza, porque nós já estávamos em casa de lá. E, justamente, é 40 anos aniversário da Casa de África em um museu. Então, eles fizeram muitas potências acadêmicas. Eu nunca vi tantos professores negros em minha vida. E, o que é bem interessante é, desde minha experiência em Canadá ou Estados Unidos. Se você vem em acadêmico negro, aplicou negro? Os homens têm árvore, eu sei, assim. Mas, na rua, é muito comum. Os professores negros, eles são bem fáceis de falar. Não tem essa... Não vou utilizar a palavra, mas não tem necessário. Sim. E, ademais, o que eles falam muito é, as contribuições das razas negras para Cuba. Porque, mesmo que foram escravos, trazeram uma escrava. Então, o país Cuba foi construído pelo suor e sangue dos negros. Então, esse aniversário de 40 anos é para comemorar e também apreciar os negros. que é, por a contribuição do país. Sobre saúde, comida ou longevidade. É muito comum ver alguém de 90 anos de idade com um cigarro... Com cigarro? Charuto. 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 Avala. Ouomos� Condoiar! Oumorar, e assim, caminhando pela rua e... Fumando. Por que? Porque, ai eu não tenho os vendedores dos tomates. Eu não vi dois toates que são iguais. Entendem o que eu estou falando? Se você vai ao supermercado, os tomates são dois. Igualzinho aqui, mas em outros países. Mas lá é tudo que tem a própria personalidade, tudo orgânico. Então, mesmo que eles tem a escasez da comida, mas bem saudável. E tem também a escasez da água. Então, eu não tenho a escasez da comida, não tem muita obesidade. Então, agora, sobre um jismo ali na água. Eles têm sua cataia, que é os que visitam na minha colete que eu sei o joão. Então, tem um jismo zen. E também eu tenho a vida. Passando na sociedade, mudando com eles, eles fazem um retiro por água. Desde um quarto. E faz últimos dez anos que eu sou sozinha. Mas não tem nenhum monge exista. Então, pelo que eles me contaram. E casa de Ásia, casa de África. E também me falaram que eu sou o primeiro monge da tradição do cultismo chinês. A gente que entrou no país, fala espanhol. É a espalha. É a espalha. Eu não sei. Ok. Então, sobre a divulgação do diário. O que acontece é que, mesmo que eles tenham internet, mas a internet é bem devagar. Se você tem um WhatsApp e você toca, descarrega a foto, então você vai lá dentro. Por uns minutos. Assim. É. Então, cada cartão, cartão da internet, custa dois cookies. É igual a dois dólares. Que são oito reais. Por uma hora. Um cartão. Então, para elas acessarem o YouTube. É. É como o mestre fala. E agora. Ele vai parar por dez minutos. E depois. Não. Acabou. Ok. Quando eu estava aí, tem um relato muito interessante. Conheci uma pessoa, um meditador. O nome dela é Douglas. Ele tem doze diplomas. É um professor da universidade. Doze diplomas. E nunca saiu do país. E conhece três milímetros. E sempre conseguindo um novo diploma. Estudando. Agora. Ele me contou que quer um diploma sobre meditismo. Agora está dedicado a estudar meditismo. E ele me falou que ele escreveu desses. Uns anos antes. Que sobre as inscrições dentro da universidade do Allah. Todas as inscrições do Allah. Todas as inscrições do Allah. E ele. Por coincidência. Por coincidência. Ele encontrou uma inscrição. dentro da aula magna. Da universidade. Vocês sabem. Aula magna. É um lugar. Coração. Da universidade. Onde se dá. Certificação. Para doutorado. Para coisas mais importantes da universidade. Aí tem uma inscrição. Que fala assim. Em latino. Que traduziu a portuguesa assim. Cem dias. Vivido pelo homem ignorante. Vale menos. Que um dia. Vivido pelo erudido. Pelo sábio. E ela expressou. Essa frase. E justamente. Nessa. Foi. Uma condensação. Vivido. Como será. Ele conseguiu. Com a única. Corpo. Dormapada. Verso da sabedoria. Do Buda. Ele. Ele. Nossa. Essa frase. É. Em capítulo 8. Do Dormapada. Palavras do Buda. E justamente. Foi. Uma. Versos dos versos 110 a 113 do Dama Pada. Eu perguntei, nossa, como é possível, em 1800 algo, uma inscrição do Dama Pada e do filósofo grego? E ela falou, segundo a pesquisa, a investigação, esse professor que deixou essa inscrição foi pedido pela minha universidade a colocar uma inscrição que tem muito valor filosófico. E esse foi também, não somente experto em latim, mas ele também aprendia sástrico ao lado. Então, ele decidiu uma frase relacionada com um filósofo grego que tem uma frase do Dama Pada. Então, falando de causas e condições, tá? 1.800 algo, em uma aula magna da Universidade, que tem uma inscrição da Palavra do Pada. E depois, em 2020, o primeiro monge budista entra no país e compartilha o Dama Pada com os cubanos. E, imagina essa conexão. Alguém plantou semente, faz 200 e mais anos. E mesmo aqui, o templo, o fundador Mestre José veio aqui em 1989. E aqui, com a ajuda da comunidade da Revanessa, construíram aqui e inauguraram esse evento em 1963. E, até hoje, nós seguimos a compartilhar com os seus caminhos. Causas e condições. Causas e condições. Então, a pergunta do São Paulo. Vocês, quem acham que vocês, com escassez econômica da Havana e com abundância do São Paulo, As pessoas, na Havana, têm mais estresse ou menos estresse dos paulistas? Ok? Os que acham mais estresse, levantam a mão. Menos estresse, levantam a mão. Ok? Desde minha observação. Desde minha observação. Ah, eu não tinha usado. Então, desde minha observação e puramente, minha observação. Mesmo que eles tenham escassez da alma e comida, mas ninguém morre de fome ou sede. Porque eles recebem o mínimo. Ok? O mínimo, estamos falando de salário pensão é 80 reais. Para médico, engenheiro, todos os trabalhadores não estão. Ok? Ó. Mesmo assim, elas não se preocupam com o que vão comer hoje. Porque comem o que conseguem. Então, desde minha observação, o estresse deles é menos que paulista. E, ademais, a segurança de ser machucado, não ser machucado. A segurança é bem, bastante bem estávola. Ok? Agora, o que eu notei, mesmo que tem pessoas que têm menos estresse, mas tem pessoas que querem sair do país. que querem comparar com os outros países que têm mais abundância. Então, eu acho que, eu achei que, se elas entendem o que significa contentamento do povo, uma filosofia central do budismo, elas podem ser mais felizes. Então, eu compartilhei com elas, como é contentamento do povo, poucos desejos. Vocês leram hoje, não? Poucos desejos, menos sofrimento. Mais desejos, mais sofrimento. Se elas entendem isso, vão poder discutir mais do ambiente deles. Então, eu vou compartilhar até aqui. E, a semana vem, a domingo, vou continuar falando sobre a visão integral do budadá. Mas, se eu lembro de histórias que merecem ser contadas, eu vou contar. Tá bom? Ok? Muito obrigado. Tchau, tchau.